O Sportime registrou a segunda etapa do Interclube Série C de Sinuca, que reuniu equipes de várias cidades do Paraná. As disputas aconteceram nos dias 4 e 5 de maio no Clube Duque de Caxias, em Curitiba. Nesta etapa do Interclube da Federação Paranaense de Sinuca, a presença de várias equipes dos principais clubes do estado proporcionou um belo evento. O Coletivo da Série C. Como é que funciona para quem não conhece esse coletivo? Então, exatamente. Nós temos aqui dentro do Paraná vários clubes que são filiados à Federação Paranaense de Sinuca. O clube tem vários atletas e o clube mesmo faz uma seletiva dentro do clube. Aqueles atletas que vão jogar na Série C, aqueles atletas que vão jogar na Série B, aqueles atletas que vão jogar na Série A. Aí, esses atletas vêm participar conosco na seletiva que nós fazemos na sexta e no sábado. Nós temos hoje 18 equipes jogando a Série C. Um clube tem mais de uma equipe. Muitas vezes, um exemplo, Santa Mônica. Santa Mônica participa com 3 ou 4 equipes na Série C. O Cás. O Cás participa com 3 equipes na Série C. O Imbituva, o nosso clube que vem de fora, participa com 2 equipes na Série C. Nós iniciamos esse evento na sexta-feira à noite. Nós classificamos 4 equipes para o sábado. E nós temos mais 8 equipes que disputam no sábado de manhã. Dessas 8, 4 vão sair para o sábado à tarde. Os 4 do sábado de manhã, aliados aos 4 da sexta-feira à noite, nós vamos fazer a continuidade do evento na parte da tarde do sábado. Com 8 equipes. O torneio Interclubes é movido pela estratégia do conjunto. Estratégia que começa já com a formação da equipe, seja por um handicap interno ou por uma seletiva. Durante os jogos, táticas de jogadas e de ordem de jogadores também são importantes para a conquista de bons resultados. Nós somos o Clube Verde Ponta Grossa e somos em 5 atletas que estamos disputando a Série C aqui da federação. E como é que funciona? Vocês têm o primeiro jogador, o segundo, o terceiro, vocês revezam entre si? Como é que acontece isso? Sim, normalmente a gente mantém uma tática de deixar os mais fortes para o final, né? Mas ganhando 3 já classifica. Vocês, esse ano, têm por objetivo passar para a Série B no próximo ano? Como é que está isso? Sim, nós iniciamos na Série C, né? Provavelmente, de acordo com o que nós estamos jogando, o jogo passado nós tiramos em quarto lugar. Essa etapa aqui, estamos com o objetivo de tirar em primeiro. Então, nós pretendemos, no ano que vem, jogar na prata, né? Como é que vocês fazem lá em Bitúva para fazer essa triagem? Por exemplo, quem participa da Série C, quem participa da Série B, são duas equipes na Série C, tem um ranking. Como é que é isso? Sim, é feito uma seletiva, né? Como o nosso amigo atrás recomendou, e ele é disputado. Os que mais se classificam por primeiro, do primeiro ao sexto, ali, está classificado para representar o clube, né? E como é que é essa questão do treinamento de vocês antes de um torneio desse? Vocês treinam as partidas em si, ou vocês também tiram uma parte do dia para ir até lá, pegar as bolinhas, deixar em alguns pontos, fazendo treinamento específico de jogada, de fuga, ou de ataque, etc? Positivo. O caminho é esse. O que nós sentimos, porque a gente trabalha, faz a correria do dia a dia, e daí arruma um espaço de tempo para poder treinar durante a semana. E quando vai, é por si próprio. É um companheiro contra o outro, crescendo junto. Só que as habilidades ficam limitadas, né? Ao passo que se um clube puder investir no futuro, um professor, uma pessoa mais avançada para poder nos ajudar, deixar mais técnico o jogo, isso seria muito satisfatório. Hoje, para vocês crescerem no jogo, vocês têm que assistir os vídeos da internet, dos ingleses, por exemplo, ou talvez alguma coisa aqui do Brasil. Muito bem falado. A paixão é muito grande. Eu sou um atleta que deixei um pouco parada a sinuca, mas é o que você falou. A gente vê muito vídeo. Temos o exemplo aí do nosso amigo, o companheiro Noel, também, que é um exemplo para a gente, que a gente vê ele direto jogando. E a gente se espelha nesses momentos deles, né? De brilho e de talento. E a gente vai se agarrando para poder fazer a sinuca cada vez melhor. Como é que vocês fazem lá no CAS para montar essa equipe da Série C? Fazem uma triagem, fazem um ranking? Como é que... Então, funciona assim. O CAS, na realidade, é um clube fundado pelo Júlio Maus, que é presidente da Federação Paranaense. E esse é um clube para aqueles que não estão filiados a nenhum clube, que são aqueles jogadores que vão nos pagar para ir em um salão de sinuca jogar por hora e que não estão filiados a nenhum clube, mas que gostariam de participar de campeonatos desse tipo. Como é que faz para a pessoa que não conhece o CAS, o Clube Amigos da Sinuca, para saber mais a respeito? Simplesmente frequentar o mesmo local que eles frequentam. Por exemplo, eu frequento um salão de sinuca toda terça-feira e coincidiu de um dia o Júlio me veio jogando. Então, ali, ele veio conversar comigo a respeito do CAS e tal, colocando quais eram as situações e eu gostei e entrei. Então, na realidade, não tem nenhuma seletiva nem nada. Apenas vai te analisar qual é o teu nível de jogo para ver se você está apto ou não a participar de um campeonato. Porque, dentro do próprio CAS, você tem lá as divisões. Então, ali, se enquadra. Tem da divisão de menos habilidade até a mais habilidosa. Então, isso depende daquilo que se enquadra. Então, é para todo mundo. Nabil, vocês, entre as quatro melhores equipes aqui nessa coletiva da Série C, na Duque de Caxias, na casa de vocês, como é que é disputar essa competição aqui dentro da casa de vocês? É, sempre é mais conveniente, mais agradável você jogar onde você conhece. Só que os adversários aí são de qualidade reconhecidamente superior. O pessoal de Imbituva aí tem padrões, tem handicap maiores que todos os nossos. E em quantidade suficiente. Só que tudo isso aí depende, eu acho, da preparação. Um jogo sexta, um jogo sábado de manhã, outro jogo sábado à tarde. E na continuação, você faz como se fosse uma olimpíada. Então, tem que se preparar mesmo. Com a oferta de eventos de qualidade, a Sinuca vem ganhando muito em nosso estado. Assim como o surf ou o skate, a Sinuca precisou quebrar preconceitos para se tornar o que é hoje. Um esporte sério, organizado com clubes e federações e que traz inúmeros benefícios aos praticantes, como a melhoria da coordenação motora, da concentração, da percepção e dos reflexos. O ainda tímido, mas crescente interesse pelo esporte por parte de jogadores jovens é um sinal positivo do crescimento da Sinuca com uma modalidade esportiva de qualidade. O jogo de Sinuca precisa ser cercado por muita concentração, mas isso não significa que a torcida não seja importante, principalmente quando você joga em equipe. Qual que é a principal diferença que você acha entre jogar um torneio individual e jogar esses torneios coletivos? Eu, particularmente, prefiro jogar o coletivo porque acho mais emocionante. Porque o individual você disputa, joga ali, mas você perdeu, acabou, você vai embora. Aqui você perdeu. Por exemplo, eu perdi minha partida agora, mas sei que o meu adversário, o meu companheiro está jogando ali e valendo a vaga, então eu fico torcendo na expectativa, na emoção, então não acaba na hora. Você sempre tem essa expectativa. Eu acho mais emocionante, mais divertido jogar o equipe. E a importância desses eventos como esse coletivo e do circuito individual que a federação está fazendo para o crescimento da Sinuca aqui no Paraná? É importantíssimo. Isso é de suma importância. O desenvolvimento, principalmente, de atletas novos, jovens. Eu fui da leva de atletas jovens do Paraná, disputei campeonato brasileiro já, daí acabei me desmotivando e deixando de jogar, mas agora procuro retomar isso. E espero que mais jovens voltem a jogar, que a federação paranaense, que a confederação brasileira também, busque fazer mais torneios incentivando, não só os adultos, mas os jovens também. Esses torneios que vão, esses torneios de base, que vão motivar que mais torneios de nível profissional se realizem. E essa nova geração é responsável também por essa mudança da visão, da maneira como as pessoas veem a Sinuca? Com certeza. A nova geração, ela vem para trazer o esporte, a Sinuca como um esporte, de fato, tentando profissionalizar isso, levar isso, inclusive para, sei lá, para os Jogos Olímpicos, ou para o Pan-Americano, sabe? E os jovens, se a gente trouxer os jovens para isso, jogando, colocando o jovem aqui, mostrando que é um esporte que não precisa de bebida envolvida, não precisa de cigarro, é um esporte puro. Eu jogo Sinuca desde muito jovem, e nunca bebi jogando, não preciso disso, não fumo. Então, assim, eu acho que é um, de fato, um esporte. E provoca, você fica muitas horas dando voltas na mesa, ali as pessoas, ah, é um esporte que não... Eu chego no final num torneio totalmente desgastado, assim, tanto no físico quanto no emocional. Então, é muito gostoso participar e praticar Sinuca. Você vê a seguir os atletas infantos-juvenis no Campeonato Sul Brasileiro de Natação. E, em seguida, tem a Agenda Acesso For, para você se programar. É só um instante. Dedicação, técnica e motivação. É assim que trabalha a equipe da Academia Ecotênis Clube para formar campeões. Os tenistas da Ecotênis Clube são treinados por profissionais qualificados e contam com modernos recursos como análise biomecânica em slow motion, que auxilia na correção dos movimentos e melhora o desempenho dos atletas. Venha fazer parte desta equipe campeã. Ecotênis Clube, a mais completa infraestrutura para a prática do tênis em Curitiba. Meu nome é Lorenzo, sou pai do Luca, está com sete meses, ele está curtindo muito a natação e é uma atividade que eu recomendo para todos os bebês. Se você nasceu para ser radical, a X-Thor nasceu para você. X-Thor, a única loja do Brasil especializada em equipamentos de proteção e acessórios para esportes extremos. Variedade e os menores preços com entrega em todo o território nacional. Pratique sua loucura seguro. X-Thor, proteção extrema para esportes extremos. Atenção organizadores de eventos esportivos. Conquiste seus patrocinadores aumentando a visibilidade de suas marcas. Venha para o Sport Time e divulgue seu evento. Ligue para 99193583 ou envie e-mail para contato